Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV Unbox show de prêmios de canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais meus amigos hoje a gente tá deixando a indicação para você que tem um drone não quer que ele fique sujando que entre poeira porque você sabe na hora que você levanta na hora que você tá descendo você vai levantar poeira ali com certeza essa poeira vai entrar aí dentro do seu drone então para você estar podendo evitar essa esse tipo de problema com o drone está indicando esse tapete né uma base de apoio para você fazer sua decolagem para você aterrissar com o seu drone e com a segurança a gente está mostrando para você ele tem várias é algumas variações de tamanho e esse que a gente está deixando o link na descrição é esse aqui ó de 75 centímetros números edição que aquela edição é que você pode fazer uma promoção luminosa então a gente tá deixando a descrição aí o link caso você queira adquirir ele vem com saco para guardar tem outras opções de tamanho cor azul cor laranja vem com essas três canetinhas que você pode fixar ele no chão ali né e aí tá bebe essa bebe que a gente tá te mostrando e aqui outras informações dele aqui na descrição a gente tá mostrando que tá numa promoção aí na chupi a gente tá deixando aí é se o link da chupi para você tá fazendo o pedido desse drone dentro dessa promoção o nosso caso aqui que a gente teve frete grátis ele saiu aqui aquele de 75 que a gente te mostrou e para ver se eu encontro ele aqui ó 75 centímetros lumens edson saiu por apenas 51 reais parece 60 centavos algo assim menos 52 reais certo então a gente está deixando aí na descrição caso você queira dar uma conferida lê lá direitinho tá e fazer seu pedido que esse preço nem no brasil no brasil você tá achando ele de 25 centímetros por esse preço mais ou menos e que você vai tá levando um de 75 centímetros na versão ainda luminosa tá um grande abraço e até os próximos vídeos aí olá meus amigos aqui dos canais mania de tv unbox show de prêmios e canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais a gente recebeu mais um produto e a gente vai estar fazendo uma box aqui com vocês então vamos lá é um produto também que a gente comprou está deixando o link aí para você lembrando em no final desse vídeo vou estar deixando a promoção que começou na aliexpress muita promoção boa agora do dia 27 de junho até o dia 2 de julho se não me engano vai estar lá direitinho se dá uma olhada lá que as coisas baixaram muito de preço lá vamos começar uma volta aqui sempre com cuidado para não danificar o produto certo vai ter ligado aqui ó você vai entender porque tem a ver com o dronezinho então aqui não tem nada é só plástico aí vem esse outro plástico aqui ó e aí a gente vai estar abrindo aqui deixa eu ver de que lado é aqui mesmo não encontrando aquele negócio de abrir vamos lá vamos cortar ele aqui que fica mais fácil demora mesmo que é bom para guardar depois para não sujar né então o que que é esse box que a gente está fazendo é um produto que a gente comprou está deixando o link aí para vocês ó é o próprio tapete para você tá poder não sujar o drone para você subir com ele ou descer em cima de um lugar que esteja limpo né para você não tá sujando aqui não está entrando terra debaixo dele uma vez que ele tem sensores aqui embaixo então é aquele tapete para você subir a gente comprou ele numa promoção ó vou estar te mostrando ó ele é aquele refletivo aí tem o tapete deixa eu ver o que tem mais aqui dentro a tem as estaquinhas tem uma bag certo vem a bag ó primeira bag essas estacas é para você fixar eles já no terreno gramado alguma coisa você fixa ele no terreno são três estacas linhas que vem certo e ele vem dobrado mas você abre ó ele é grande ó ó tá vendo então aqui deu nem para caber aqui já derrubou até o cenário aqui então o drone ele vai vir aqui em cima também não vai sujar você tem ele desse jeito dessa cor aqui você pode colocar a noite ele vai refletir e você tem ele o laranjado tá aqui também talvez você não esteja vendo tudo aí que é grande pessoal não dá a gente comprou ele de tamanho bom até para não sujar mesmo drone e aqui ó coloca aqui e daqui você sobe com o drone daqui você desce com o drone então é um tapete para fazer né aí aos seus voos iniciar seus voos você tem a noção é que ele é muito bonito mas a gente vai estar deixando o link direitinho esse aqui é o de 75 cm que a gente comprou ver um tamanho bom se a gente comprar um drone maior também você já tem o tapete dobrar ele daquele jeito que ele tava segundo eu vi aí aqui nas informações você dobra acho que você faz assim com ele é depois é um oito agora vai ter uma certa dificuldade que isso eu não sei tô fazendo coisa da primeira vez depois eu vejo isso aqui não Deus não consegui depois eu vejo você faz um oito com ele é assim e dobra mais ou menos assim é depois que você dobra vai colocar aqui dentro da bag e as três coisas essas três vamos abrir de novo pode abrir automático essas três está casinha você vai colocá-la aqui né e coloca e fixa na terra vamos lá eu coloco ela aqui e fixa na terra certo é que aqui o lugar que eu tenho é meio pequeno mas eu acho que deu mais ou menos para você entender opa não vai no drone não dobrar ele você vai fazer um oito eita que tá difícil aí o oito vai diminuindo ele tá vendo deve ficar pequeno demorou mas já peguei o jeito não tem dificuldade nenhuma e fez esse hoje você coloca ele aqui dentro da bag vou ter que diminuir um pouco do cenário mas colocou na bag coloca as três estaquinhas Zipa ela tem um Zipzinho aqui ó opa você quer que fica na terra então para transportar você vai ter que transportar a maletinha do drone e a maletinha aqui da bag para você tá aí fazendo seus voos então é bem mais seguro pessoal então é isso até eu já derrubei aqui um pouco do cenário porque a bag a hora que abre ela fica grande é o que eu queria mesmo em tudo certinho aqui o problema que eu tive foi com o drone tô falando para vocês aí que o o controle vem todo em chinês mas a gente tá tentando ver que se resolve aqui assim tá depois que eu entender cada comando desse eu vou estar postando antes eu vou postar um vídeozinho fazendo o que eu já sei eu devo postar esse vídeo essa semana mas não mais assim o completo mesmo vou fazer depois que eu eu vou fazer um vídeo aqui no canal tá ligado lembrando aqui agora no continuação a gente vai estar passando para vocês um pouco da promoção da aliexpress que tá rolando nesse exato momento meus amigos hoje a gente tá deixando a indicação para você que tem um drone não quer que ele fique sujando que entre poeira porque você sabe na hora que você levanta na hora que você tá descendo você vai levantar poeira ali com certeza essa poeira vai entrar aí dentro do seu dono então para você tá podendo evitar essa esse tipo de problema com o drone a gente tá indicando esse tapete né uma base de apoio para você fazer a sua decolagem para você aterrissar com seu drone e com a segurança a gente tô mostrando para você ele tem várias é opções de tamanho e esse que a gente tá deixando o link na descrição é esse aqui ó de 75 centímetros luminos edição que aquela edição luminosa então a gente tá deixando a descrição aí o link caso você queira adquirir ele vem com saco para guardar tem outras opções de tamanho cor azul cor laranja vem com essas três canetinhas que você pode fixar ele no chão ali né e aí tá a bag essa bag que a gente tá te mostrando e aqui outras informações ele aqui na descrição a gente está mostrando que tá numa promoção aí na chupi e a gente tá deixando aí esse o link da chupi para você tá fazendo o pedido desse dentro dessa promoção no nosso caso aqui que a gente teve frete grátis ele saiu aqui aquele de 75 a centímetros luminos edson saiu por apenas 51 reais parece 60 centavos algo assim menos 52 reais então a gente tá deixando aí na descrição caso você queira dar uma conferida de lá direitinho tá e fazer seu pedido que esse preço nem no brasil no brasil você tá achando ele de 25 centímetros por esse preço mais ou menos e aqui você vai estar levando um de 75 centímetros na versão ainda luminosa tá um grande abraço e até os próximos vídeos aí meus amigos começou uma espetacular promoção aí na aliexpress eu vou tá deixando os links aqui na descrição do produto é só você ir lá clicar você vai ser redirecionado para você ver esses produtos que eu vou estar te mostrando a partir de agora o vídeo não ficar muito longo é isso daí ó tá uma espetacular promoção se você precisa de algum produto é a hora de você dar uma olhada aí no site a gente tá deixando o link na descrição e é muito mais muito produto mesmo em promoção cupons de desconto que você pode pegar os seus cupons lá na hora e tem um desconto aí que vai até oitenta por cento em alguns produtos então aqui a gente tá só tá deixando aí uma amostra para você dar uma olhada de alguns produtos aí que estão em promoção mas é só você clicar aí no link que você vai ter aí uma grande quantidade de produtos em promoção nesse instante na aliexpress e a entrega tá rápido o último que eu comprei aqui chegou aqui por volta de 16 dias pessoal então tá compensando e tá sendo entregue muito rápido lembre-se que é o muito produto pode ser taxado você tem que levar isso em consideração além do preço que você tá pagando dependendo do produto aí provavelmente pode ser que seja taxado e você vai ter que pagar mais uma taxa aí quando o produto chegar aqui no Brasil né então um grande abraço e até os nossos próximos vídeos aí para estar te informando aí sobre essas promoções e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto